Cada Vento De quem tem um catavento Como um símbolo de prudência Do amor que gira, gira sem parar Só se pode na mentira acreditar E por ser de fingimento o coração de muitos homens Faz lembrar um catavento Toda a aldeia portuguesa Tem uma torre de solar O Dungalo com destreza Gira, gira sem parar O girar do catavento Como o vento faz lembrar Os ideais de certa gente Que conforme o vento espira Também viram facilmente Do amor que gira, gira sem parar Só se pode na mentira acreditar E por ser de fingimento o coração de muitos homens Faz lembrar um catavento E por ser de fingimento o coração de muitos homens Faz lembrar um catavento Gira, 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 gira A CIDADE NO BRASIL